Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff recebe nesta segunda-feira, às 11 horas da manhã, a visita do presidente da Bulgária, Rosenplev Neliev, aqui no Palácio do Planalto. O encontro terá uma reunião privada e uma cerimônia de assinatura de atos. Depois disso, está prevista uma declaração à imprensa. À uma hora da tarde, a presidenta Dilma Rousseff oferece um almoço em homenagem ao presidente da Bulgária, no Palácio do Itamaraty. E depois, às 4 horas da tarde, a presidenta Dilma Rousseff se reúne com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, no Palácio da Alvorada. Leandro Alarcon, Direto do Planalto. Leandro Alarcon, Direto do Planalto. Leandro Alarcon Obrigado.